Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Cara, eu acho que eu fiquei tanto tempo sem jogar esse jogo. Que ele voltou a ser divertido. Porque... Eu desenjoei do jogo que eu tinha enjoado, saca? Tipo isso. Cara, acho que eu vou baixar um pouco minha sensibilidade. Porque... Não sei. Bom! Bom! Sabia? Não, não, não. Isso, muito obrigado. Vamos dar uma rilada aqui. Vamos vazar, mano. Deixa eu abaixar um pouco aqui a sense. Vamos pôr no 12. Olha só o... Nossa, o estabilizador doidão, velho. Eu nem sabia que ele fazia isso, mas... Opa! Mais um, 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 mais um. Ops. Falou. Falou, falou, falou. Falou tudo aqui. Mano, o estabilizador nem fazia esse barulho mais, velho. Eu acho que ele só faz isso com o Black Ops 4 mesmo. Se pá. Acho que é. Vai entender, né? Opa, perdemos B o quê, rapaz? Perdemos B o quê, rapazinho? Aqui não! Nossa, que noscope lindo, mano! Toma! Toma! Só lágrimas e escorrendo. Pega essa bandeira aí, cara. Ô, meu Deus do céu. Os caras não sabem jogar Domination, não. Vamos pegar essa bagaça aqui, porque eu tô afim de ganhar. Ganhar uns pontinhos também, né, pô? Vamos ver se eu consigo soltar uns streaks. Ô. Mano. Tô com medo. Uhul! Venha, safado. Ó, tem que ficar esperto aqui. É, essa sensibilidade agora acho que ficou... Ficou maneira, velho. Ficou bem deliciosa. Tem os caras nas costas, mano. Como assim? Como assim, mano? Hitmark não, velho. Nossa, agora eu tô no meio do negócio aqui. Com um cara nas minhas costas. Dois caras nas minhas... Nossa, dancei. É... Aquela posição ali... Tudo errado. Prestou, não. Mas tá... Que spawn estranho, velho. Tá tudo virado aqui o negócio. E aí, mano? Valeu, falou. É nóis. Mentira! Mentira! Mano, os caras tão no flunk violento, hein? Que isso? O barulho é esse, velho? Nossa, e aqueles efeitos de mortes, né? Tá louco, tio. Eu não tenho nada dessas paradas também. Não tenho a vontade de ter, não. Viadagem, mano. Na minha época era só... Vou dar uma de véi chato. Sabe o que é esse véi chato? É porque... Na minha época... Na minha época eu não tinha esses negócios de roupinha coloridinha, não. Era só arma mesmo. Mas é, na minha época eu não tinha essas tretas, não. Explodir arco-íris quando você mata. Eu acho que no próximo COD não vai ter esses trem, né? Então tá de boas. Próximo COD vai ser violência, realismo, tiro na cabeça e tal. O cara explode a cabeça. Mentira, acho que não vai explodir a cabeça, não. Até porque não é nem um pouco realista, né? Mas... Vocês entenderam. Mano, eu quero muito pegar um clipe. Muito. Não, tô dando conta. Opa! Aí, ó. É agora. Fora bruxo. É buxo. Achei que era bruxo. Fora buxo, mano. Como assim, cara? Que viagem é essa essa Gamer Tag sua, mano? Ó. Ó os loucos. E aí, mano? Beleza? E aí, um salve pra você. Como é que é o seu nome? Lailton. Salve pro Lailton, lindo. Lindão, Lailton. Dá um beijo em você. Agorinha. Deixa eu só pegar um clipe aqui primeiro. Cara, tô 16 barra 10, mano. Fala, galera. Nossa, arranhei minha garganta fudida. Tá esquisito. Bom, tô em primeirinho. Tá tranquilo. Queria pegar mais kills aqui, né, mano? Tô na brisa. Mano, não vou tomar da boa kill. Nossa, foi dito e feito, velho. Foi sair dali e o cara faleceu. Sai! Quer morrer, teammate? Oxe, os caras tudo doidos aqui, mano. Me dá saber. Nossa, tanto de gente. E aí? E aí? Ih, vai morrer, ó. Ih, nossa senhora. Pode vir. Sabia que ia vir alguém dali. Não! Oh, deixa eu camperar aqui de leve, mano. Deixa eu ser feliz. Oxe. Oxe. Oxe, mano. Gente, novamente. Preciso que vocês me deem um feedbackzinho aí do... Do control shot. O que vocês acharam? Você achou maneiro? Você entendeu a... A física por trás? Eu tô usando nesse momento. Ó, o cara ia me matar na coronhada, velho. Certeza. Tô usando nesse momento. Recomendo demais. Recomendo demais. Ô, é sério. Esse negócio, eu acho ele infinitamente melhor que o... Que o... Control Freak. Nossa, velho. Não tem comparação. Eu vou... Depois que começar as vendas, eu vou pegar os depoimentos da galera. Aí vocês vão ver. Aí vocês vão entender melhor. Mas todos... Todos que... Que testaram já. O Maykod, o Japa, o Winchester, o Chips. O Chaiko, o Guilherme. Todo mundo gostou muito. Todo mundo falou muito bem. Porque, cara, é uma coisa que faz muita diferença, velho. Muita, muita diferença. Eu não sei explicar. Parece que fica muito mais simples de segurar a mira, sabe? Porque o analógico... Tipo, você tem que fazer um movimento bem pequenininho pra esquerda. Daí o analógico, como tem a resistência... Ele vai meio que dar uma segurada pra direita. Entendeu? Porque ele, tipo, tenta voltar pro lugar. E aí o que acontece? Fica muito fácil você segurar o... O analógico onde você precisa, sabe? É muito tranquilinho. Tô bem ansioso pra começar as vendas logo. Acho que vai ser maneiro. Vai ajudar muita gente que realmente é a minha intenção, sabe? Não tô... Não tô... Visando lucro absoluto, sabe? Que nem essas... Essas outras coisas na indústria de games. Aqui não, rapaz. Aqui não. Aqui na minha costa, não. Na minha costa, tu não vem não, rapaz. Cara, eu queria muito clipe aqui, mas... Tá complicado. Bom! Mais um. Não tinha. Nas costas, ó. Nossa, dancei. E eu ia na coronhada, que eu sou... Sou cuzão. Mano, tem um barulho de corvo quando... Quando o cara mata. Esse negócio é muito massa. Nossa, eu queria uma bagaça dessa aí, né? Imagina. Ia ser um saco. Todo aqui. Vocês não iam curtir muito, não. Mas eu ia gostar pra caramba. Nossa, não acredito que eu errei. O cara parado. Mestre. Mestre corvo aqui, porra. Bora, bora, bora. É agora, é agora, é agora, é agora. Oxi. Oxi. Oxi, que bagunça, mano. Nem sei o que tá rolando mais, não. Olha a treta. Quem que é quem que double? Cadê? Não contava com essa... Com essa hardada, não. 35 barra 17. É! Podia tá melhor, né? Podia tá melhor, mas como eu tô voltando a jogar agora, então vocês me deem um desconto, por favor. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu sei, é chato, foi mal, mas... É mais forte que eu, sabe? Mano, os caras devem ficar muito putos quando eu faço isso. Matar coronhado. Ai, é que nem... Era que nem antigamente. Os caras... Os caras não aceitavam hardscope, velho. Ninguém aceitava isso. Você desce um hardscope, meu Deus. Nossa, como ele é lixo. Ai, meu Deus do céu. A comunidade inteira era assim, saca? Muito engraçado isso. Hoje em dia é a secundária. Ai, puxou a secundária. Ai, como você é ruim. Você puxou a secundária? Ai, meu Deus. Ai, mano. É engraçado esses trens. Eu acho engraçado. Eu puxo mesmo a secundária. Sem dó. Tô nem aí, não, rapaz. Matando. Que mal tem. Vai. Vai. Vai não, né? Bom, achei que ia ter cara aqui flanqueando, mas não tinha. Isso aqui é uma Lox? Opa! Ó, toda gatinha ainda. Nossa, essa aqui tá massa. Uh! Uh! A Lox, o esquema dela é o seguinte. Se você não mirar na teta do cara, não mata. É só na teta, velho. E olha lá. Tem tiro na teta ainda que não mata. Olha, mano. Mas mesmo assim, velho. Mesmo ela sendo meio cagadinha, eu queria ela. Só pela variedade mesmo, sabe? Só pra ter o que fazer no jogo. Ninguém tem outra Lox aqui, não? Pra me emprestar? Só tem Paladin no chão. Ninguém tem Lox aqui, não, mano. Uh! Balinha, hein? Balinha. 42 barra 22. É! Marromeno, né? Marromeno. Gente, me dá feedback aí. O que vocês acharam do vídeo? Se vocês não assistiram o vídeo ainda, vai lá assistir. Do Control Shot. Eu mostrando a parada. É muito da hora. Comenta pra mim o que vocês acharam, né? E o tipo de vídeo que vocês estão querendo ver. Vocês estão querendo mais vídeo de sniper? Vocês estão querendo vídeo de zoeira? E essas paradas assim. Então é nóis. Valeu. Falou. E fui. E o tipo de vídeo que vocês acharam do 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 vídeo.